Oh, Luz, onde você está? Meu Deus, o que fizeram contigo? Meu Deus, me ajuda. Vem embora. Tia, como você é positivo para ter tudo certo? Eu positivo, eu até que tenho, mas até 17 dias, 17 dias, 17 dias, nem sabendo e notindo, sem nada. Não vejo meu filho, meu Deus, porque eu fui para descalmado, porque eu fui para descalmado e deixei ela sozinha? Porque meu Deus, não deixou eu em casa? Ela tinha falado alguma coisa para mim se eu tivesse ficado em casa.